MÚSICA 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 E aí a gente não tem que irá nascimento ou não dá para ir, eles não conseguem aqui pode ir para rar, eles terreno de qualquer um forte de água e pausa, onde eles poderiam de algumas vistas, mas se você vai para a mania de água, vai para ir pra você. Mas se você não vai para a gente, Bocche Mato Láhen Porque aqui em casa Se a gente tem Então Bocche Se não pode ser Seguindo Finalmente 1 km de chalhão Depois Minha waterfall Teste Pouco E Seguindo 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 Doutor, você está vendo que o Sicar Waterfall não é maravilhoso. Sikhar Waterfall Dhehradun que famous picnic spot Meio de Jornos Dejurnos Tracking E o Uber 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 a gente ainda não viu aqui 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 se você está aqui aqui se você está aqui porque eu vou mostrar aqui uma pequena cobre eu vou mostrar aqui aqui eu vou mostrar aqui Eu falei para que eles me disseram que eu vou cortar. Se você derrubar a sua pele, você vai cortar. Então, se você vieram aqui, você vai fazer sua pele com sua pele. Porque não vai ficar com essa pele. A waterfall é feita em dois meses. E aí 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 Prakerti 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 1 2 3 4 5 5 1 2 2 o 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 esse vídeo se inscreva no canal se inscreva no canal E aí